Aconteceu algo que eu não imaginava, eu vou confessar pra vocês. Porque, pensa comigo, já era de conhecimento que a gente não teria o Vitor Roque no início da temporada. Todo mundo sabia disso. Mas, o Atlético não sentir falta do Vitor Roque, pra mim, era algo impensável. E o Atlético, ele conseguiu isso. Porque o Atlético, ele termina a temporada ainda com o Vitor Roque como um dos principais jogadores da equipe. Ainda com o Vitor Roque como um jogador que decidia muitos jogos, mesmo naquele jejum, onde não fazia gols, mas era importante, levava perigo ao adversário. E, óbvio, a gente tem que entender contextos, é campeonato paranaense e tudo mais. Mas, o Vitor Roque, ele volta e encontra um time que se vira muito bem sem ele. Que consegue criar chances, que tem um ataque potente sem ele. E, óbvio, eu acho que isso gera uma falsa impressão. Que a gente não precisa do Vitor Roque. Eu vejo muita gente comentar, ó, o Vitor Roque é bom, o Vitor Roque é isso, o Vitor Roque é aquilo, mas a gente não precisa do Vitor Roque. E, óbvio, eu acho que, assim, o pessoal esquece de quem a gente tá falando. Eu acho que esse é um ponto importante. Esquece de quem você tá falando. Não tá falando de qualquer atacantezinho. Tá falando de um dos atacantes com mais potência do futebol brasileiro. Tá falando de um dos atacantes com mais capacidade técnica do futebol brasileiro. De uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Então, a impressão que dá é que, do dia pra noite, o Vitor Roque virou um jogador dispensável. Porque o time reagiu muito bem sem ele. Mas, no final das contas, o Vitor Roque continua sendo fundamental. O Vitor Roque continua sendo o atacante titular do time do Atlético. E o Vitor Roque continua sendo essa peça principal do time do Atlético. É esse ponto que eu queria trazer aqui pra vocês. Porque, cara, de verdade, pra mim, é muito simples falar que o Pabllo dá conta do recado. E que o Pabllo tá jogando muito. E que o Pabllo isso e que o Pabllo aquilo. O Pabllo tá jogando muito. O Pabllo é importante. O Pabllo vai ser muito importante com a saída do Vitor Roque. Isso tudo é verdade. Mas, querer botar no mesmo patamar Pabllo e Vitor Roque, não dá, cara. Não dá. São atacantes de níveis diferentes. Além de características diferentes e tudo mais, mas, principalmente, são atacantes de níveis diferentes. E, até agora, a realidade é. Não tem nada concreto que o Vitor Roque não vai ficar no Atlético até o fim da temporada, por exemplo. Até agora, não tem nada concreto da venda do Vitor Roque. Se a gente já tivesse uma certeza, ah, não, o Vitor Roque, ele vai sair no meio do ano, aí eu seria a favor do Pabllo. Porque eu acho que o time, ele tem que se adaptar a ser o Vitor Roque, porque o time, ele tem que sofrer o mínimo sem o Vitor Roque. Eu acho que esse começo de temporada vai ajudar muito nesse sentido. O time, ele soube se virar bem sem o Vitor Roque. Mas, rapaziada, tendo um dos atacantes mais fodas, assim, do futebol brasileiro, você vai abrir mão de utilizar o Vitor Roque? E, repito, dá pra usar Pabllo e Vitor Roque, dá pra usar 45, 45. O que não dá é não utilizar o Vitor Roque, de titular, de titular. O Vitor Roque, hoje, ele não deixou de ser titular absoluto do Atlético, porque ele já vinha sendo. Ele já vinha sendo. Agora, o ponto é, o que ele se tornou? E eu falo isso sem medo de errar. O Vitor Roque não deixou de se tornar um titular absoluto do time do Atlético. Quanto mais o Atlético produzir pro Vitor Roque, mais o Atlético ganha, porque a capacidade de finalização dele é muito grande. Quanto mais o Atlético produzir pro Vitor Roque, mais o Atlético ganha, porque ele é um cara diferente ali na frente. E quando eu digo, ah, ele é um cara diferente, parece uma análise superficial, mas ele é exatamente esse cara diferente. Que encontra soluções que outros jogadores não encontram. Que encontra soluções que, assim, um atacante muito experiente, naturalmente, encontraria. Não um atacante de 18 anos. Com 18 anos, os atacantes que hoje a gente vê num patamar do Vitor Roque, eles não estavam perto do que o Vitor Roque é hoje. Porque é um nível realmente muito alto. Então, assim, eu acho que é um erro do Turra ficar cogitando. Só de cogitar eu acho que já tá errado. O Vitor Roque no banco. Eu acho que tem que se pensar no Vitor Roque titular. Eu acho que tem que se pensar no Vitor Roque sendo peça central desse ataque do Atlético. E foi um ataque que chegou a esse número de gols, a essa média de gols, realmente muito legal, sem o Vitor Roque. Então, nesse aspecto, primeiro, o Atlético já se provou, mas tem outro aspecto que é interessante. Como esse ataque, ele vai lidar com o Vitor Roque, que é um ataque que participa menos, mas finaliza melhor. A gente já tem uma harmonia suficiente entre os nossos 10 jogadores pra essa bola e chegar mais vezes ao Vitor Roque? Eu acho que sim. E eu acho que esse que é o grande ponto. O Vitor Roque, ele é um cara que produz muitas chances pra ele mesmo. O Vitor Roque, ele é um atacante muito alto o suficiente. Mas é um Vitor Roque que é um atacante que tem ali sua força a partir de um jogo que os outros também têm que participar. A bola tem que chegar ao Vitor Roque. Se a bola chegar nele, até numa zona não tão avançada, ele sabe se virar bem, velho. Ele sabe se virar bem, ele sabe dar conta do recado. O Vitor Roque, desde que chegou ao Atlético, seja libertador de campeonato brasileiro, ele sempre deu muito a conta do recado. Então, assim, não existe um receio de botar muita pressão no Roque, não existe um receio de botar muita responsabilidade no Roque. Porque ele sempre foi muito cascudo nesse sentido. Porque ele foi sempre muito foda nesse sentido de... Pô, beleza, podem jogar em mim que eu vou conseguir dar a resposta que se imagina. Que eu vou conseguir dar a resposta que eu espero dar, sabe? E, rapaziada, seguinte... Sabe um cara que tem essa bronca que o Vitor Roque tem? James Harden. Sabe quem tem também? Joel Embiid. E o Philadelphia 76ers. Ele vai entrando cada vez mais numa lista de favoritos da NBA. Acabou de fazer um jogaço. Foi contra quem, cara? Contra o Trail Blazers. Portland Trail Blazers de Damian Lillard. Fez um jogaço no último quarto. Virou o jogo. E é um Sixers que cada vez se aproxima mais de um Boston que tá caindo nessa reta final de temporada. E você tem uma novidade na KTO. Você pode apostar agora na pontuação dos jogadores durante o jogo. Então, acompanha direitinho ali numa segunda tela. Vê... Vai começando a ouvir o pré-jogo do canal 3 pontos e vendo o jogo. Porque eu acho que tem grande chance de uma bela pontuação do Embiid. Apesar do Wizards ter até uma boa defesa. Mas o Embiid vem brigando por MVP e não é à toa. E você ainda pode ganhar uma graninha porque tá odd 1,33. E eu vou te falar. Se você quiser apostar no Wizards. Dá pra pensar até numa boa pontuação do Porzingis. Porzingis vem pontuando bem. Cristal Porzingis. Caio Kuzma vem pontuando bem. O time do Wizards não é ruim não, cara. É um time talvez pra estar melhor na próxima temporada. Mas nesse momento, nesse jogo em si. Eu apostaria muito no Philadelphia e numa bela pontuação de Joel Embiid. Com muitas assistências dele do Barba de James Harden. Então não perde a oportunidade não. Vai lá na KTO. Aposta. Ganha tua graninha. Usa o código 3 pontos. Que você claramente vai ser beneficiado nesse final de semana. Então, rapaziada. É mais ou menos isso que eu queria trazer nesse vídeo, sabe? Acho que o effort de hoje era pra... A gente não fazia pouco caso em relação ao Vitor Roque. A gente não cagar no pau em relação ao Vitor Roque. Vitor Roque é um moleque talentoso. Vitor Roque é um bom garoto. Vitor Roque tem muita condição de continuar nos ajudando. Seguir nos ajudando. Enquanto ele estiver aqui. Se vão ser mais seis meses. Se vão ser mais uma temporada inteira. Eu não sei. Mas acreditar que o Atlético hoje pode usar um cara do nível do Vitor Roque como uma peça dispensável. Eu confesso pra vocês que eu acho que não faz sentido nenhum. Valeu? Tamo junto a nós. Tchau. Tchau. Obrigado.